Deus Mané está de saída do Rio Ave. O extremo vai rumar ao Kayseri Sport, da Turquia, e até já viajou para aquele país a fim de rubricar um vínculo de três épocas. Esta venda irá render cerca de 1 milhão ou 1 milhão e meio de euros aos vilacondenses. O Famalicão está a tentar garantir o empréstimo de Marcos Paulo, extremo luso-brasileiro do Atlético de Madrid. Neste momento, já existem conversas em curso com os colchoneros, ainda que a missão não seja nada fácil, pois o espanhol de Barcelona e a Sampdoria estão também na corrida pelo jogador. A TVI24 revelou que o PSG está interessado em Nuno Mendes. Os parisienses não consideram que Kurzawa e Bernat estejam ao nível do restante plantel galáctico que o clube está a construir e olham para o lateral do Sporting como a peça e falta para completar o puzzle. Vukotic vai reforçar o meio-campo do Boa Vista, estando por visto que chegue ao estádio do Bessa a qualquer momento. Isto depois de ter acertado definitivamente a sua situação contratual com o Benfica. O médio sérvio é visto na luz como um jogador com enorme talento, mas com necessidade de competir, depois de ter dado nas vistas na equipa B. O Santos está em negociações com o Benfica na tentativa de garantir o empréstimo de Ioni Gonzalez até ao final da época. A informação é da ESPN Brasil. O Mundo Deportivo revelou o interesse do Benfica em Samuel Umtiti, do Barcelona, adiantando ainda que as águias chegaram mesmo a abordar os catalães. O jogador, no entanto, terá descartado uma mudança para a luz, por preferir outras ligas. No Barcelona, Umtiti ofere 10 milhões de euros brutos por ano. Segundo o jornal Record, o Galatasaray vai voltar à carga por Jetson Fernandes e prepara uma oferta de 10 milhões de euros pela totalidade dos direitos econômicos do jogador. A imprensa turca diz que a ideia do Gala passa por pagar o médio de forma faseada. 2 milhões de euros a pronto e os restantes 8 milhões liquidados posteriormente. Ao que parece, Benfica e Torino voltaram, uma vez mais, à mesa de negociações para discutir a transferência de Chiquinho para o conjunto italiano. Os encarnados admitem emprestar o jogador sob pagamento de uma taxa pelo seu empréstimo, que poderá ser abatida nos valores a pagar por Maitê. No processo, consta ainda uma cláusula de opção de compra de 7 milhões e meio de euros. Neste momento, o processo está bem encaminhado. É oficial, Vinícius está vendido. O clube e os valores exatos ainda não foram divulgados, mas já é certo. O brasileiro tem nova equipa. Depois de Montiel, o Sevilla está na iminência de fechar a contratação de Tecatito Corona, o futebol clube do Porto. A sala deportista está a negociar com os espanhóis a venda dos 66,5%, que detém do jogador, por cerca de 12 milhões de euros, encontrando-se o processo bem encaminhado e com perspectivas de conhecer fumo branco em breve. Referir que 30% do passe do mexicano pertence ao Tevente e apenas 3,5% ao jogador, pelo que será necessário aos andaluzes alcançarem um acordo com o clube holandês e o agente do jogador. David Luiz afirmou estar pronto para vencer títulos na nova época que se avizinha, tendo sido essa uma das razões da sua saída do Arsenal no final da época transata. O ex-Benfica já foi cogitado como possível reforço das águias neste mercado e a possibilidade de poder vir a jogar a Champions, algo que não aconteceria enquanto jogador do Arsenal, podia ser um fator importante para que pudesse rumar à luz. De lembrar que o central brasileiro já foi dado praticamente como certo no Demir Sport, da Turquia, mas por alguma razão, tal nunca se veio a confirmar. Independentemente do destino, David Luiz garantiu ter apenas uma exigência, um clube com ambição. Denzel Dumfries é menos uma dor de cabeça para o Benfica. O lateral-direito holandês, que jogava no PSV, aterrou ontem em Milão para assinar pelo Inter, a troco de 12 milhões e meio de euros. E já não irá defrontar as águias no play-off de acesso à Champions. Lukaku é oficialmente novo jogador do Chelsea, com contrato para as próximas cinco temporadas. Os valores do negócio não foram oficializados, mas fala-se numa verba a rondar os 115 milhões de euros pelo avançado belga, que vai oferir um salário líquido de 12 milhões de euros. O Manchester City vai mesmo avançar para mais uma compra astronómica. E falo de Harry Kane. Os citizens preparam uma oferta de 150 milhões de euros, mais objetivos se tal for necessário para convencer o Tottenham. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Arsenal prepara-se para formalizar uma proposta por Martin Hodgard, junto do Real Madrid. Os rumores apontam para os 50 milhões de euros. O médio sempre foi o desejo número um de Arteta. Assim que o Real Madrid der luz verde, os londrinos avançam. Nengolá vai reforçar o Antuérpia da Bélgica, depois de ter acertado a rescisão amigável com o Inter. O acordo está fechado para duas temporadas e a oficialização pendente dos exames médicos.